Existe mais uma vez aqui com o Omo, dá o passe, no lado direito, recupera de novo a Albânia, chegando mais à frente aqui, a galera tá falando que saiu o gol, mas ainda não saiu, só se sair agora na chegada, toque pra dentro, pode pintar, GOOOOOOOL! Bola na mesa e gol! Ah lá dentro a Espanha inaugura o placar, sofrido, chorado, tenta de um jeito, tenta de outro, e no final foi pra Zedes, foi pra Zedes, Ferran Torres para a Espanha, tá lá dentro, um pra Espanha, zero para a Albânia, João Vito! Bela chegada agora da seleção espanhola, no lance agora há pouco, e você bem na roupa, Osmito Ferran Torres, ele bateu e o goleiro da seleção da Albânia, o Berixa, defendeu, mas agora ele nada pode fazer, o Dani Omo, fez um ótimo passe dentro da grande área pro Ferran Torres, ele recebeu, tocou na saída do goleiro da seleção da Albânia, o Berixa, para abrir o placar pra seleção da Espanha, na frente, a seleção espanhola, nesse amistoso, jogando em casa, com o apoio do seu torcedor, Espanha 1, Albânia 0. Limite ali, o Broja, substituído, deixa eu ver a chegada aqui da seleção da Albânia, vem o toque pra dentro, tem a chance agora, pode pintar, GOOOOOOOL! 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 Novela repetida, a Albânia empata no finalzinho do jogo, um pouquinho antes, mas o jogo fica 1x1 e vai ter fogo nesse finalzinho de jogo, vai ter emoção até o final, João Vitor, um pra Espanha, um também pra Albânia, segura, segura! Saiu jogando mal a seleção da Espanha, a Albânia apertou a saída de bola, e aí tentou fazer o recuo de cabeça aqui o Pau Torres, mas ele não contava que em cima dele estava por ali o Zuni, a bola acabou batendo por último nele, foi entrando, 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 lá no canto esquerdo do goleiro da seleção da Espanha, o Raia, que nada pôde fazer a Albânia, e empata o jogo aos 41 minutos da segunda etapa, o Zuni, ele que entrou no segundo tempo, faz o gol que vai dando, o empate da seleção urbanesa, que estava aí, não havia saído muito pro jogo, começou a sair agora, depois tomou o gol, e consegue, na sua segunda finalização, empatar o jogo. E aí pra 45, você ligado, aqui junto conosco, domina mais uma vez o John D'Alba, passa em profundidade no costado, toque pra dentro, pode bater pro gol, olha o golaço! Gool! Vai na Espanha! Bom! Bom! Bom, marca o segundo gol pra Espanha! Desafoga novamente aos 45 do segundo tempo, A Espanha na frente de novo Deu certo as mudanças Olmo marca um golaço para a seleção espanhola Tem dúvida ali No passe mais à frente Se estava impedido ou se não estava o Jordi Alba Mas fato é que o Olmo não tem nada a ver com isso Mandou essa bola para o fundo da sede João Vitor, dois para a Espanha Um para a Albânia E que belo passe ali Do Pedro, ele cavou a bola Dentro da Grande Ara pelo lado esquerdo Recebeu o Jordi Alba Ele rolou a bola para o meio da Grande Ara para o Dani Olmo Bateu de perna direita, chute colocado No ângulo esquerdo do goleiro Da seleção da Albânia, o Berixa Que nada pode fazer A Espanha volta à frente do placar Vai vencer na Albânia 2 a 1, árbitro Deu mais 3 minutos, iremos até 48 Reta final de partida A Espanha não se abateu Com o gol que sofreu Vai lá e consegue fazer o segundo gol E voltar à frente do placar Obrigado 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 Obrigado